Olá caros amigos micólogos, amadores, profissionais, aspirantes, qualquer um com interesse na matéria. Hoje venho aqui mostrar-vos uma forma bastante prática, fácil e rápida de medir centenas de esporos. Há de ser a certa altura, para qualquer micólogo, a qualquer nível, algo que tem que fazer, medir esporos. Podem fazê-los à mão, de várias formas, há vários softwares, mas eu desenvolvi esta forma no ImageJ, que eu acho bastante prática, suficientemente precisa e fácil, fácil. Então a primeira coisa que vocês precisam é do ImageJ. O ImageJ é um software open source, primeiramente desenvolvido para análise de imagem no geral. Mais tarde saíram versões como esta, mais dedicadas à microscopia, mas são bastante parecidas. Podem fazer o download gratuito na internet e, como eu, qualquer pessoa pode contribuir fazendo plugins ou macros, que são compilações de várias funções deste programa que permitem alcançar os vossos objetivos. A segunda coisa que precisam é, obviamente, uma imagem com esporos de um cogumelo. Neste caso tenho aqui esporos do que é muito provavelmente um foliota gomosa. Quanto mais esporos vocês tiverem na imagem, melhor. É um princípio a ter em mente. Mas é importante, também, que não haja sobreposição de esporos. Por só haver uma sobreposição de esporos, o computador, o programa, não vai conseguir diferenciar, segmentar, identificar bem os esporos. Outra coisa que convém ter atenção, que não foi bem alcançado nesta imagem, é que haja uma distribuição da luz e uma distribuição do foco, principalmente, homogéneo. Como vocês veem nesta parte aqui, superior, o foco está muito mais preciso, muito mais bem alcançado, do que na parte inferior da imagem. Isto é algo a evitar. Neste caso é suficientemente aceitável, funciona, já foi testado. Mas tentem que a vossa imagem tenha um foco igual. Para isso é importante terem um líquido de montagem no vosso slide só o suficiente. Não devem ter demais para que os esporos não andem lá a flutuar em diferentes altitudes. Depois a objetiva não vai conseguir focar todos, da mesma forma. O que é que eu ia dizer mais? Ah, convém que a vossa imagem esteja calibrada. Neste caso esta imagem já estava calibrada. Foi tirada com uma objetiva de 60 vezes, num Olympus. Foi usado um slide de calibração para o efeito. Podemos ver aqui nas propriedades da imagem que para cada pixel, cada pixel mede sensivelmente 0.11 micrômetros. Essa é a medida real de cada pixel. Isto quer dizer que se nós formos aqui a este esporo, e nós vamos aqui ao pixel individual, e se medirmos um pixel, o número vai aparecer aqui, o comprimento vai aparecer aqui, cá está, 0.11 micrômetros. É a distância, ou a medida de um pixel. Depois, claro que, podiam medir a mão, podem medir o esporo da mão, o comprimento do esporo primeiro. Este neste caso seria mais ou menos 7 micrômetros de comprimento, por 4.4 micrômetros de largura. Podiam fazer isto para 30 a 100 esporos, e registar esporo a esporo, as dimensões, e depois prosseguir para as estatísticas. É um... não é assim tão difícil, mas há formas mais fáceis. Eu vou-vos mostrar uma destas formas. Então, a primeira coisa, tem que ter uma imagem calibrada. E então vou-vos mostrar aqui o macro que eu desenvolvi para o efeito. Carregam em... clicam em Plugins. Macros, Run, e ele leva-vos aqui, leva-vos à pasta do macros, que às vezes não leva, mas é fácil de encontrar aqui através do browser. Está dentro da pasta onde o ImageJ foi instalado, portanto, macros. Tem uma série de macros que vieram com a instalação, outros que eu desenvolvi para os meus propósitos. Mas, neste caso, vamos aqui, então, ao medir esporos de estrofariácea. Até agora, acho que este macro mede bastante eficientemente qualquer estrofariácea, os poros de qualquer estrofariácea. Quando mudamos de família e os poros mudam, muitas vezes, às vezes até de género para género, mas, normalmente, em todas as famílias, o mesmo macro pode ser utilizado para medir. Vou usar aqui um lá-miré, qual é o aspecto do código, que eu posso partilhar com vocês, se desejarem. Podem editar à vossa maneira. Não é assim tão difícil, isto não... isto é bastante fácil. Vamos passar, então, à mensuração. Clicamos duas vezes em medir esporos de estrofariácea. Ele está a passar por uma série de passos, neste momento, onde a imagem está a ser processada, os poros estão a ser identificados, segmentados e medidos depois, um a um. É um processo rápido, em poucos segundos. Já está. Ele dá-nos aqui uma janela, uma segunda imagem com a silhueta de todos os poros que foram identificados e medidos. Eu posso ir aqui... posso-vos mostrar aqui, um a um, assim, de uma forma rápida. Assim, alguns. Por exemplo, nem todos os poros são identificados, nem todos os poros são detectados eficientemente. A maior parte são, mais 95% são. Como veem, todos os poros têm uma identificação. Por exemplo, este esporo aqui, 292. Nós podíamos medi-lo à mão. Ou mais ou menos, 831. Portanto, vamos aqui. E ele, depois do programa, dá-nos também uma janela com resultados. Uma janela com resultados, onde foram detectados 474 esporos. E, nesta tabela, o que vale a pena prestar atenção são as medidas clássicas, quando falamos em esporos. Portanto, a largura, largura e o comprimento. O comprimento está discriminado nesta coluna, major. Porque corresponde ao eixo maior, portanto, comprimento dos poros. E, aqui, a largura dos poros, nesta coluna, minor. Se o utilizador estiver interessado, pode exportar, pode salvar, como quiser, em TSV, TXT. E pode exportar para, pode exportar esta tabela para o Excel, ou para o SPSS, e prosseguir com análises mais cuidadas. Se estiver interessado em publicações ou trabalhos mais sérios. Se o caso for só identificar o cogumelo que têm em mãos, o programa dá-nos também aqui uma janela de sumário. Uma janela de sumário, onde dá-nos a conta, dá-nos o número de esporos. 474 esporos, e uma média de 6.8, um comprimento, esporos com um comprimento de média 6.8, e com uma largura 4.4. Isto é o suficiente para usarem a vossa chave dicotómica, e, portanto, estamos a falar de 474 esporos, numa imagem. Podia ter usado mais imagens. Agora, imaginem o trabalho que nós normalmente temos, em medir à mão, 30 esporos, ou 50 esporos, em menos de meio minuto, medimos 474. E, por curiosidade, estes números são coincidentes, e são coincidentes com os dados de foliotogumosa. E pronto. Eu espero que tenham gostado. Desta forma que eu continuo a achar bastante prática e fácil, e é a forma que eu ameço os meus poros. Se tiverem sugestões, ou dúvidas, ou se quiserem o código, por favor, escrevam em baixo. De resto, recomendo-vos a utilização do ImageJ. Serve desde a Micologia, à Biologia Solar, à Astronomia, a qualquer coisa que envolve a análise de imagem. Pronto. Espero que tenham gostado. Até à próxima.